Eu vou te levar pra você, não vou ser E eu sou ligado, me sigo ocupado Saber o que fazer, sim, bó! E quero sair dessa rotina Não quero não, não vou te levar Só quero um monte de menino E ter um pouco conquistado no coração E quero sair dessa rotina Não quero não, não vou te levar Só quero um monte de menino E ter um pouco conquistado no coração E no outro dia a gente se vê Vou provocar que lembrei o seu trão E não me chore pra te convencer Vou te ensinar comigo, meu amor E no outro dia a gente se vê Vou provocar que lembrei o seu trão E no outro dia a gente se vê Vou te ensinar comigo, meu amor E não é bem, não é bem Até quando eu esquecer Não é bem, não é bem Até quando eu esquecer Eu sempre 누�quei o seu trão E essa rotina Você tem que vir Eu sempre te ensinar com o seu trão E na tua demanda Eu sempre mando Eu sempre mando Eu sempre mando Dá-me, não é bem Eu sempre mando Eu sempre mando Eu sempre mando Você tem que ir Eu sou obrigado, eu fico preocupado, sem ter o que fazer E quem sai dessa rotina não quer nem eu, só quero um pouco de menino Um pouco de estar no seu coração E quem sai dessa rotina não quer nem eu, só quero um pouco de menino Um pouco de estar no seu coração No outro dia a gente se vê, vou no lugar que lembre-me o seu pé E o meu chão de nós convencer, vou te ensinar como viver No outro dia a gente se vê, vou no lugar que lembre-me o seu pé E o meu chão de nós convencer, vou te ensinar como viver Não vai até, não vai até Até quando o Deus se sangra Não vai até, não vai até Até quando o Deus se sangra Como é forte, Pobre vindo a perda do meu coração Como eu vou sonhar Com tudo perto da minha mão E me levanto pra outro lugar Pra gente se encarar, pra gente se morrer Tanto tempo sem te ver Faz o meu Tanto tempo sem te ver As canções que eu te vi Enxergar o tempo na frase que dizia Nasce seu corpo Me gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido Me gosta meu, dá um cheiro meu Me gosta meu, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido Me gosta meu, dá um cheiro meu